MCTU Zinho 2023, loucuras, loucuras, a humanidade está em plena perversidade, loucuras, loucuras, perversidade, é, tudo a troco de grana, OnlyFans, OnlyFans, MCTU Zinho do Rap Dialogado, tô aqui pra falar pra vocês de lado a lado, sem medo de errar, não escrevo nada, vem tudo da consciência, sem blá blá blá, sem caô, só pra te alertar, 2023, a loucura aumentou, todo mundo quer grana, todo mundo quer grana, todo mundo quer poder, sem pudor, 2023, falou tô chegando pra chegar, o vírus tá aí, terremotos, o que será que está por vir, o que será que está por vir, do outro lado do mundo muitos choram, o mundo treme, as pessoas sofrem, mas aqui está todo mundo feliz, todo mundo feliz, aí veio o futebol, carnaval, carnaval, e abafou tudo, ficou tudo em paz, ficou tudo em paz, entre aspas, tudo em paz, ó senhor, o que está acontecendo, o que está por vir, me eleve, eleve, eleve os meus joelhos no chão, me faça tomar como um cristão, eu lhe peço perdão, tenha pena, tenha compaixão, está difícil demais entender o que está, o que está para acontecer, poder, 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 grana e ostentação, o temor já não existe mais, o temor já não existe mais, estou me sentindo incapaz de entender o que está para acontecer, senhor, nos proteja, nos traga paz, 2023, será que passa, será que haverá outros mais, e assim prossegue a humanidade, outros falam, esse cara está viajando, que ideia louca, não pode ser verdade, eu só vou te falar, o barato está louco, o barato está para acontecer, está para explodir, para estourar, a humanidade está desvairada, sem controle, totalmente desfriada, um trem sem freio, freio, está difícil de acreditar, está difícil de acreditar, mas Deus continua mandando recados, Deus continua mandando recados, quem é que vai ter o poder, de ouvir e assimilar, de ouvir e assimilar, somente Deus, somente Deus, pode mudar essa história, pode te aliviar, essa confusão na mente, esse descontrole constante e temente, difícil, línguas diferentes, informações vindas de outro país, tiktok, tiktok, kawai, e outras redes sociais e muito mais, línguas diferentes tentando te confundir, tentando te confundir, tentando te confundir, e os loucos aplaudem os loucos, tentando te confundir, tentando te confundir,